quebrada, seja lá o que for, então, pelo menos na festa da piedade, deveria ter um... Em volta tem as lâmpadas acesas, olha aqui, tem uma aqui acesa e vai ter outra lá mais em cima, mas lá, na frente da igreja, tá lá o poste, tá lá o... mas não tem a lâmpada, a lâmpada tá queimada. Eu observei isso aí, a queimada. E o que aparece lá de cima aí? Muito, muito bom. Tá, perfeito. Ele aqui o... Caio. Caio. E ele aqui... Miguel. Quantos anos tem, Miguel? Doze. Doze. E ele aqui? Doze também. Doze? Mas tu é menor, cara. Por que tu não toma açaí e ele toma açaí, é isso? Não, eu tomo também. Ah, então ele... É isso? Ah, tá. Mas o teu açaí é com farinha? Com açúcar ou sem açúcar? Com açúcar. Com açúcar? Faz mal. Já experimentou o açaí sem açúcar? Não. E aí, não gostou muito? É porque desde pequenininho tu fosse acostumado a açaí com açúcar. Se fosse açaí sem açúcar, né, estaria bem... Nas viagens que passam... No Google, no YouTube, Arte TV Garapé do Lago ou Arte TV Macapá. Nosso muito obrigado. Né? Gostaram da reportagem? Até a próxima, gente. Agora vamos voltar. Olha, tá armando uma chuva aí. Mostrar os tele-expectadores. Mando uma chuva. Olha o tempo. Olha aquela garça lá em cima. E aí, como é que faz a senhora? Tudo bem? Né? Tem que... Estamos brincando assim que é só para descontrair um pouco, né, gente? Né? Aí, reformaram aí o Correio... Correio... A área aí, né, o... Como é o nome? O... Pintarozinho... Né? Tá melhor. E aqui é bom que nunca seca. É muito difícil. Isso no inverno, como o pessoal comentou aí, realmente é... É sempre bem cheio. Sempre, realmente, bem cheio. Né? Muito bem cheio. Né? Sempre bem cheio. Olha aí. Olha aí, olha aí. Dá uma ré. Dá uma ré, macho. Olha aí, foi bom. Olha aí. E aí, gostaram? Bem, gente, muito obrigado. Essa foi a nossa reportagem. Aqui de Igarapé do Lago. Vamos lá. Vamos lá. Tá chegando aos 50 anos, vai... Vai ferrujando. É 54, é. 53. É. 31 de dezembro. De meia a três. Meia a três também. Tá até dançando, Serginho. Essa dança? Não, é a coluna. É bom deitar assim em... É 31 de dezembro, 8 da noite. De meia a três. Eu sou de meia a cinco. Eu sou de meia a cinco. Eu sou de cinquenta e dois. Hein? Tá de meia a cinco? Eu sou de cinquenta e dois. Ah. Lá. Aqui, olha. Sabia, pessoal, que... Né, Marlon? Dá até pra pescar daqui. O caboclo fica só aqui. Põe a geladinha aqui no lado, pessoal. Põe a geladinha aqui no lado. Joga o caniço aí e tal. Põe o radinho aí. Se não quiser ouvir a música dele lá, põe o radinho. Vai tocando rápido. Vai ficar só... Na pescaria aqui. Só na tranquilidade. Né? O que eu mencionei, a estante... Olha o que eu te falei, Marlon, lá. Tem que eu levo outro pra trocar. Tu vai ver daqui... Né? Hein, seu Pará? As escuras que fica lá, a igreja lá, de Nossa Senhora. Recebe o nome dos três santos, né? Nossa Senhora da Piedade, Divino Espírito Santo... Veja, atravessa o papai ali. E Nossa Senhora da Conceição. Olha quem vem é o... Como é o nome dele? Alex, né? André. Pô, André, já pegou a prática já. Não quero acessar ele. Olha, gente, agora eu que vou no stand-up aqui. Nosso igarapé do lago. Levanta só um pouquinho mais. Perfeito. Vou dar uma tentadinha aqui. É, gente, tá do lado errado. Tá do lado errado. Não, tem diferença? Agora eu vou dar uma volta aqui. A beleza. Opa, veio um mosquito no olho. Agora eu vou dar uma tentadinha. Eita! Vamos agora ao apoio cultural. A divulgação de nossos patrocinadores...